Bom, eu tô aqui com uma publicação aberta, essa não tem graça nenhuma, nenhuma mesmo, né? Ontem nós passamos por isso aqui em frente na Carmela Dutra. O que você tá vendo essa imagem? É aqui na Carmela Dutra, quase em frente à nossa sede aqui, na frente da casa do nosso amigo Paulo Carminati, né? Da Val. O sujeito ou a sujeita, o cara de palme, para o carro na contramão, em local que não pode parar, né? E vai embora, não tá nem aí. Esse carro passou a tarde inteira, depois do almoço um pouquinho, até o final da tarde, nessa situação que aí está. E aí, gente, me desculpe, vai até sair uma matéria especial no Jornal de Águia de Teresópolis sobre isso. Me desculpe mesmo, a Prefeitura é burra, porque isso aí é fonte de renda para o município, né? Tem que multar, tem que rebocar, isso aí não é nem questão de multa, não. O carro ficou a tarde inteira, gente. Isso aí é para parar o reboque ali e levar para o depósito municipal. Tem que rebocar, sim. Isso aí é inadmissível. E assim como tá acontecendo aqui, nas barbas da Prefeitura, nas barbas do Judiciário, acontece na cidade inteira. É no centro da cidade, é em bairro afastado. Esse tipo de flagrante é o mais comum que existe, né? O desrespeito nos estacionamentos. Enquanto não começar a punir essa vagabundada, porque vai me desculpar. Isso é coisa de gente vagabunda, né? Desculpa, porque achar que a tua comodidade é o mais importante, independente do interesse das pessoas, você vai me desculpar, mas isso é coisa de vagabundo. É coisa de vagabundo, sim. E sabe o que mais revolta? Esse carro que aí está, que você tá vendo, que deixou assim o trânsito da Carmela Dutra um inferno a tarde inteira, não recebeu nenhuma multa, porque não passou um sujeito sequer da Guarda Municipal, mesmo a nossa redação mandando foto pro WhatsApp da Guarda Municipal, mandando mensagem, horário, atualizando, né? Não apareceu uma santa alma pra pelo menos dar uma notificação. No mínimo, dar um trabalhinho pra esse sujeito aí. Foi pra casa tranquilamente. Enquanto tiver essa comodidade, a gente não vai resolver absolutamente nada. Tem que doer no bolso. Tem que catar esse carro aí e jogar lá no depósito. Porque eu tenho certeza absoluta que, ó, IPVA não deve estar pago. Vistoriado, muito menos. Isso aí é coisa de gente que não paga imposto, né? Coisa que a gente conhece bem. Então, enquanto continuar assim, indo pra casa depois de passar um dia inteiro interferindo na comodidade e na vida das outras pessoas, vai continuar desse jeito. As pessoas vão continuar, né, mandando e desmandando aí no trânsito. Então, nota zero pra Guarda Municipal. Zero, tá? Nota zero. Sem direito à recuperação. É reprovado direto. Porque esse tipo de situação não pode. E não vem dizer que não foi avisado. Porque a nossa redação mandou. e apareceu o azulzinho lá, tá? Então não vem dizer que não viu, não. Apareceu o azulzinho lá no WhatsApp da Guarda Municipal e não veio uma santa alma pra pelo menos dar um trabalhinho de uma notificação pra esse carro. Foi pra casa como se nada tivesse acontecido. Esse é o problema. Vou conversar com o Wanderlei. Wanderlei, aí não dá, né? Porque você deve estar em casa pensando assim, ah, Anderson, por que você tá tão revoltado? Por que não foi você que ficou escutando buzina o dia inteiro no teu ouvido, né? Como a gente ficou aqui escutando, né, Wanderlei? É, tá complicado, né? Isso é um desmando. Mas aí o exemplo vem de cima, né? Vem de cima, claro. O prefeito cheio de irregularidades, né? E realmente as bandalhas no trânsito... E as pessoas estão achando... O prefeito para o carro com as quatro rodas na calçada ali todo dia, né? Isso aí é um assunto até delicado pra imprensa, né? Você lembra? Lá por volta de 2004, Eu fiz uma... Isso é coisa de bandalha no trânsito, é coisa antiga, né? É, ou... Em 2004, já tem lá seus 15 anos, né? A gente fez uma matéria no diário sobre as bandalhas E a falta de ação da guarda e tal E nós flagramos um carro sem placa Em frente a um hidrante Numa esquina com uma faixa amarela no meio físico Ou seja, tudo impossível Podia até pedir música no fantástico Mas pior que isso O carro tinha uma... No adesivo dele, no vidro dianteiro Tinha um adesivo Carro de autoridade policial Permitido... Livre estacionamento Tá, mano Onde pode estacionar, né? O estacionamento é livre onde pode Onde não pode não é livre, né? Eu fiz uma matéria sobre isso A gente fez uma matéria de página inteira Mostrando mais de 15 flagrantes E esse era um dos flagrantes Esse era apenas um deles E esse um apareceu lá pra tirar satisfação No jornal E além de... Além de achar que tá certo Ele não gostou da forma como eu falei com ele E me deu voz de prisão É muito à toa, gente É muito à toa Quando eu vi aquilo Na verdade, tinha até umas três pessoas Eu falei assim Rapaz Pra você me dar voz de prisão Você tem que pelo menos ser um policial Você é um cara que comete infrações de trânsito Você não tem moral pra chegar Aí ele... Ele insistiu Queria me levar preso Aí o delegado entrou no circuito Mandou deixar pra lá E a coisa acabou rendendo um processo Que nunca deu em nada Porque houve uma agressão ali Houve uma... Ou seja, essa cultura É uma cultura que vem de longo tempo E Teresópolis chegou num ponto Assim, sustentável Está insustentável Porque a gente vai em outras cidades Quem anda um pouquinho Eu ando pra todos os lados Eu vou em direção É só ir a Petrópolis É só ir a Petrópolis E você vai aqui nas cidades de Minas Além Paraíba, Leopoldina, Murié Murié é um exemplo Você não encontra carro com duas rodas Em cima de calçada em Murié E a guarda municipal não existe Se tem, eu nunca vi Porque ela deve estar em algum ponto Escondida Porque a gente não vê ela Assim, ela não tem uma presença ostensiva Mas na... Ostensiva na cidade está o cidadão Ele se ofende quando alguém deixa o carro Ele sabe que está errado Ele sabe que está errado Ele fiscaliza E Teresópolis hoje Está todo lado A bandada tomou conta Essa semana Noite de anteontem Para ontem Eu estava acordado por umas 3h30 4h da manhã Perdi o sono Levantei um pouquinho Fui na cozinha Soltando fogos Esses fogos de... Sim De torcida de futebol De 5 tiros, né? Que eu acho que é... Dá uma explosão e mais 5 tiros Soltando fogos 4h da manhã, cara O que que essa gente está pensando? Como é que a gente pode viver numa sociedade? Viver em sociedade Viver em grupo de pessoas Que é nessa cidade Que é uma invenção fantástica Morar junto É uma solução maravilhosa da humanidade, né? Você divide as soluções Você compartilha o sucesso Você tem... É muito mais cômodo E muito mais confortável Morar numa cidade Do que morar no interior Onde você está sujeito a tudo A todos os riscos Agora esse desrespeito Está chegando a pontos Realmente As pessoas estão hoje Parando Em fila dupla Na reta Você vê o... Esse trânsito da reta Entre a Casa de Vídeo E a Casa de Saúde Ele tem pontos de gargalo Quando você vê parou o trânsito Está ali 2 minutos 3 minutos O trânsito não anda Alguém ultrapassa Aí você vai ver É um gaiato parado Na fila dupla Ele parou Do lado do outro carro Que já está estacionado Às vezes ele para Liga o pisca-alerta E sai para fazer alguma coisa Para na faixa de enrolamento É A cada dia Tem mais gente na reta Usando Reservando Parte da sua loja Para fazer estacionamento Para clientes Só que para ele ter Duas vagas dentro da loja Ele usa duas vagas Que estão próximo ao meio-fio Na rua, claro E o carro tem que passar Sobre a calçada Para chegar dentro da loja Ou seja É um contrassenso Por que um vereador Descer e não tem Uma ideia fantástica De vender logo Essas duas vagas De frente à loja Para o camarada Que é dono da loja Pelo menos ele tem A vaga cativa dele Ele oferece para os clientes dele Ele paga o cofre público E ele libera Dentro da loja dele Um metro quadrado Caríssimo Porque uma loja na reta Não é menos de 5, 10 mil reais De aluguel Então é caro Então o metro quadrado Da loja É para expor mercadoria Não é para expor carro Então as soluções existem Basta você ter prefeitos Vereadores E pessoas interessadas Em resolver E interessadas Em enfrentar Porque é necessário Enfrentar O mau cidadão O mau Não existe mau cidadão Ou ele é cidadão Ou não é Ou não é É um sujeito Que não era para estar Entre a gente O sujeito que faz isso aí Que a gente estava vendo Aqui agora Não é essa imagem Mas a outra Eu coloquei ali O sujeito que faz isso Gente Desculpa Mas não vai Isso não é cidadão Não é cidadão Isso é um elemento Estranho entre nós E eu vou falar para vocês Vou confidenciar Antes da gente ir para a foto do dia Eu estava torcendo Para vir um caminhão Daqueles Desgovernado E lamber esse carro Até a La Casa e Vídeo Era isso que eu estava esperando E ele está num ponto perigoso De vez em quando Acontece acidente ali Que é uma solução também Que a gente já pediu Aqui os moradores da rua Rui Barbosa Desse trechinho aqui Do Intercity Já pediram à prefeitura Vários Dois ou três secretários Para proibir o estacionamento E transformar isso Numa rua de mão única Porque hoje os carros estão É muito comum Dois ou três acidentes por dia Dependendo do dia Tem vários acidentes aqui E essa rua Esse quarteirão Pode ser um quarteirão de rodar Você desce por um lado E vira para o outro Então você tem soluções Mas dá trabalho Tem que vir colocar um guarda Colocar uma placa E tem ali uma rotatividade grande Porque são vários prédios Então dá para fazer isso Depois que fizeram a lambança Do prédio do fórum No pátio da prefeitura E trazer o centro comercial Para aqui Você aumentou Mudou a realidade do bairro O impacto que a gente falava Era esse, né Vanderlei O impacto ambiental Era muito sério Vamos para a foto do dia Porque a gente já viu Que não tem prefeito mesmo Então vamos embora Rapaz, eu falei outro dia De uma lixeira Isso é lixão, Vanderlei? Na verdade eu falei De uma placa de proibido Jogar lixo, né? Caramba O lixo é o detalhe Essa entrada do meu dom Teve uma época Que virou As pessoas começaram a jogar A lixeira começa Com um montinho de lixo, né? Aí vem um segundo Aí vem e coloca Aí vem o lixo Que é jogado Ele também O lixo dele, né? Todo mundo E em pouco tempo A entrada do meu dom Virou uma lixeira E a prefeitura Em vez de educar o povo Que já foi mal educado Por falta de remédia Aí ela colocou a placa lá Como se fosse resolver E deu nisso aí Então essa questão do lixo É uma questão que nos acompanha Há muito tempo E o lixão em Teresópolis As pessoas Ah, mas o lixão Desde a época do Jorge Márcio De antes de surgir a cidade O lixão era no Ficha Não O lixão no Ficha é de 80 86, mais ou menos, pra cá Você falou de vários momentos Nos anos 60 Nos anos 60 até 80 Eu lembro do lixão Do vazadouro municipal Em vários pontos Onde todo mundo vazava lixo Inclusive a prefeitura Então ele foi ali na Fonte Santa No meu dom No Vale Feliz Ali naquele retão ali Entre Perto daquele pardal ali Até o shopping Ali tinha um lixão feio demais Ligando as duas Principalmente na ligação Do roteiro turístico nosso Ligando Teresópolis e Friburgo Um lixão ali Deixa eu ver mais Na Barra Tinha ponto de desova de lixo também Na direção ali do BNH da Barra Tem um período Que os terrenos foram ocupados Então as pessoas vão Fazendo esse uso equivocado Descartando Eu vou jogar fora Só que dentro de uma cidade O fora seu É o dentro de alguém E o dentro de nós todos Da coletividade Então o fora não existe É igual o sujeito que para o carro ali Meu carro está parado E os outros que estão andando O sujeito Vamos deixar ele lá fora Então essa coisa do fora é complicado E a gente falando de lixo De Aterro sanitário De lixão Nós temos aí uma imagem interessante Se a gente conseguisse Seu Ricardinho Um cara esperto Se ele conseguir dar um close Naquele caminhão lá Caminhão lá atrás Esse é o caminhão Que alguém deve lembrar dele O caminhão da Corel Corel Da coleta Coleta de lixo Olha que coisa interessante É um registro do caminhão Da coleta de lixo É claro que o camarada Queria pegar um fragante Do Jardim da Praça Mas pegou uma loja ali atrás Lôs Eu não lembro o nome dessa Eu não consigo lembrar Identificar esse comércio Que tinha ali Ao lado da esquina do Império Isso é década de 70? Isso é quase 80 já Quase 80 A gente vê pelos carros O carro tem um indicativo Serve a limpeza da sua cidade É um caminhão da Corel A prefeitura Era uma empresa particular Colabore com a limpeza da cidade Colabore com a limpeza da cidade Tinha uns 10 caminhões desses Esse caminhão era alugado? Isso era uma empresa A Corel era uma coletora de resíduos Uma empresa limitada Tinha dois ou três sócios Da família Do Jaime Braga E de outras pessoas E fazia um contrato anual Com a prefeitura Um contrato razoável Usava funcionários da prefeitura Da cidade Motoristas Esse era o pessoal Da coletora de resíduos Só que Vêm as pessoas reclamando Não funciona direito Não funciona direito E nos anos 90 Essa Corel parou de coletar E aí passou a ser coletada Com caminhões da prefeitura A prefeitura mesmo Passou a coletar o lixo E assim veio até 2008 Quando inventaram Essa modalidade Milionária Desse negócio de fora E o lixão virou também Um negócio Virou Negoção Obrigado a fazer uma estação De geração de energia A partir da queima do gás A queima do lixo Mas só no 24, 25, 25 Você tem que fazer isso Enquanto isso você vai explorando E depois se você achar Que não vale a pena fazer Que não dá para fazer Você desiste do contrato E já está com o bolso cheio Alguns bolsos foram cheios com isso E essa malandragem está acontecendo O prefeito acha que está autorizado Para fazer licitações De serviços públicos Não está Mas ontem mesmo Na entrevista dele A gente publicou Vamos falar sobre isso daqui a pouco Inclusive Vou chamar o André Oliveira Ele disse para as pessoas Em entrevista coletiva Que está autorizado pela Câmara A fazer a concessão Que vai fazer as concessões O que é mentira A Câmara disse que derrubou a lei Que já informou o TCE Que derrubou a lei A Câmara inclusive É uma informação Que está meio que de bastidores Mas a Câmara entrou com uma ação Contra o prefeito Por ele continuar com esses procedimentos O processo já está Concluso ao juiz Para a decisão Então de uma hora para a outra É possível que o juiz da comarca Dê uma decisão Mandando ele parar com essa palhaçada E voltar a fluir as coisas Normalmente na prefeitura Porque esse negócio de concessão Esse presente acabou Isso era quando o fluxo de abacaxi Estava rolando Entre prefeitura e Câmara Normalmente Acabou aquele fluxo Acabou esse negócio Aquele caixazinho que ia ser Aí de repente o prefeito até fala assim Eu vou voltar mais não Vou voltar por minha licença Não está valendo a pena ficar aqui não Sem abacaxi Sem abacaxi Não acabou né São essas duas Beleza Olha só gente Então como adiantado pelo Vanderlei Daqui a pouco Depois do intervalo comercial Eu vou voltar direto da nossa redação Vou conversar com o André Oliveira Para a gente Escutar um pouco disso que o Vanderlei falou Que parece que o prefeito está com algumas certezas Que não são tão certas Deu lá calendário de pagamento dos servidores Vamos ouvir um pouco do que o prefeito tem a dizer Vamos repercutir essa entrevista coletiva E essa volta dele ao cargo Tão propícia Um momento de aumento de arrecadação Daqui a pouco a gente está de volta Música 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 Música